Fala pessoal, tá começando mais um Soda Pop, trazendo aí mais um trailer que foi divulgado pela Netflix da série live action de Yu Yu Hakusho. Na última sexta-feira foi divulgado durante o evento online da Netflix um trailer especial, o primeiro trailer da série, e logo no dia seguinte foi divulgado mais um trailer com mais cenas inéditas da série do Yu Yu Hakusho. Eu vou conferir aqui esse segundo trailer junto com vocês e a gente vai analisar as cenas novas que surgiram. Então, vamos nessa. Yeah! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e nos ajude a bater a marca dos 4 mil inscritos. Deixe seu like no vídeo que ele é muito importante para o nosso engajamento, então já taca aquele like pra dar aquela moral. E ativa o botão do sininho pra você receber aviso, notificação, sempre que tiver conteúdo novo por aqui. A gente vai tá cobrindo o lançamento da série do Yu Yu Hakusho. Então, sempre que tiver novidade, vai ter aqui no canal como foi esse novo trailer que foi divulgado. E também teve um novo pôster que foi aí revelado nas redes sociais mostrando os nossos heróis. E também mostrando ali o reflexo do Toguro e do seu irmão também. Já mostrando que os irmãos Toguro, de fato, vão ter um destaque logo nessa primeira temporada. O que surpreendeu a galera que não esperava que os irmãos Toguro fossem aparecer logo na primeira temporada. Então, assim, muita coisa já vai ser estabelecida nos primeiros episódios nessa jornada do Yusuke Uramesh. Então, vamos conferir como é que tá esse outro trailer que foi divulgado com cenas inéditas. Lembrando que isso é um react mais análise. Então, a gente vai assistir, reagir e vai pausar o trailer pra comentar as cenas. Até pra não dar problema de direito autoral, tá certo? Então, deixa eu só botar aqui meu fonezinho. E a gente vai fazer no mesmo esquema que foi com o primeiro trailer que foi divulgado, que tá aqui no canal. Eu vou deixar até o card aqui em cima, quem quiser assistir ao nosso primeiro reaction, reagindo pela primeira vez ao trailer do Yo Hakusho, tá já disponível o vídeo. E vamos lá, vamos assistir esse segundo trailer, tá certo? Então, foi. Ah, já começa... Ah... Ih... Pera... É... Já começa com o acidente do Yusuke Uramesh. Aquela tragédia que acontece no início da história, que ele vai tentar salvar o garotinho e ele é atropelado. No anime, é um carro que atropela o Yusuke, mas na série eles colocaram logo um caminhão pra ferrar logo com o Yusuke de uma vez. Vamos, vamos continuar. Ah lá, já é ele no mundo espiritual. Ih, ah lá, já virou espírito. Ah, olha só o parasita, o inseto. Pera, esse inseto, gente, se não me falha a memória, acontece no anime. Durante as primeiras aventuras do Yusuke como detetive espiritual, o mundo humano é atacado por esses insetos e as pessoas que são picadas, elas ficam meio que possuídas, violentas e começam a atacar uns aos outros. E eu acho que as pessoas que geralmente são vítimas desse inseto são pessoas que já têm um certo grau de maldade no coração e essas é que são mais afetadas pelos insetos. Se não me falha a memória, é isso que acontece no anime. E aí o Yusuke se junta ao Kuabra, ao Riei e ao Kurama pra eles irem enfrentar no submundo os responsáveis por esses insetos. Eu acho que tem uma parada desse tipo logo no início da história e parece que isso vai ser abordado aqui já na série. Então vamos continuar. Foi. Ah, e o Riei? Essa cena teve no outro trailer. Bem-vindo ao Novo Mundo. Ah, o Otan e o Koema. Olha só. Olha os monstros. Toguro. Peraí. Você vê que já tá mostrando muita coisa, a gente tá tendo aí uma noção dos efeitos visuais da série, que estão bem legais, destaque aí pro mundo espiritual, que eu gostei, gostei do que eles fizeram. E a gente vê ali muito rapidamente a Botan ao lado do Koema, a gente já vê o Toguro atacando, a gente vê ali um trecho do velório do Yusuke. Então assim, parece que tá se desenhando de uma maneira fiel à história original, embora a gente ainda não saiba ao certo quantos episódios vão ter e a duração, pra que não fique tudo muito espremido na primeira temporada, tudo muito corrido. Esse é o meu receio. Enfim, vamos continuar. Foi. Ih, olha lá o Kurama. Ah, essa cena ficou legal. Ah lá. Eita! Ah lá aquele pôster, o título ocidental, Yu Hakusho. Bacana. Curti. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisinha, mas acho que não tem não. Deixa eu só ver. Não, tem mais nada não. Curti. Mostrou assim, muitas cenas que não estavam no primeiro trailer, mostrando ali o acidente do Yusuke e ele tentando salvar o menininho. Então assim, no primeiro trailer isso não mostrou muito claramente, já nesse trailer alternativo liberado no site da Netflix, mostrou mais detalhes do acidente. A gente vê um pouco mais das lutas, a gente vê um pouco mais do Kurama ali enfrentando o Karazo, acho que é o nome do vilão, que tem aquela técnica das bombas especiais que você não é capaz de ver, mas que ele lança aquelas bombas que, assim, o Kurama enfrenta o personagem, esse vilão, lá no Torneio das Trevas, e já na primeira temporada a gente já tá vendo que vai ter uma luta ali entre eles. O que muita gente tá especulando sobre isso, porque a gente sabe que vai ter o time do Toguro aparecendo logo na primeira temporada. Então me leva a crer que a gente vai ver esse embate do time do Yusuke contra o time Toguro lá na reta final dos episódios, e possivelmente o Yusuke, o Kurama, o Riei vão tomar uma surra, e aí vai terminar a primeira temporada deixando um gancho para o Torneio das Trevas. É aí que entra a grande dúvida, o meu maior receio que é em relação exatamente ao Torneio das Trevas numa possível segunda temporada. Porque o Torneio das Trevas, ele é, assim, o auge do Yu Yu Hakusho. Ele é, digamos, a... Ele é, em comparação com Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. O Torneio das Trevas é, digamos, a saga das 12 casas do Yu Yu Hakusho. Então, assim, é uma coisa grandiosa, épica, que a gente não sabe como vai ficar no live action. Então, assim, a gente sabe que tem vários personagens, vários vilões ali, grupos, que o Yusuke e os seus amigos enfrentam durante o Torneio. E o meu receio é que, assim, como é uma produção local japonesa, eles só coloquem atores japoneses. Então, a gente tem grupos ali que o Yusuke enfrenta no Torneio que são demônios de aparência humanoide, de uma aparência mais humana. E aí, tipo, eu fico com receio, por exemplo, deles botarem... Por exemplo, tem um vilão que ele usa aquele cabelo vermelho com olhos azuis, ele faz parte de um time de ninjas das trevas. E, assim, se botar um japonês de peruca com lente de contato, vai ficar um negócio muito zoado. Então, isso já é uma coisa que me deixa meio desconfortável. A gente tem um outro personagem que é muito icônico, que é um bêbado que enfrenta o Yusuke. É uma das primeiras lutas do Yusuke no Torneio. E, assim, o personagem, ele não tem uma aparência de asiático. E eu já fico preocupado deles colocarem um ator japonês pra fazer esse personagem que pede, assim, um ator, acho que, mais ocidental. Então, já tenho, assim, certo receio com essas adaptações que eles vão fazer. De, por exemplo, o torneio é cheio de demônios, e alguns demônios têm uma aparência um pouco mais humana, e todos os demônios serem japoneses. Isso vai ser uma coisa muito estranha. Então, assim, eu espero que eles saibam dosar isso, adaptar isso, pra que não fique uma coisa mal feita, não fique zoado. Eu acho que uma diversidade de elenco ali no mundo espiritual seria interessante pra deixar o negócio mais realista. Mas vamos ver, tomara que, de fato, a primeira temporada seja muito boa, pra que possa ter uma segunda temporada abordando o Torneio das Trevas daquela maneira grandiosa que a gente gostaria de ver. Mas, no geral, assim, eu curti muito esse trailer alternativo, que mostrou um pouco mais ali de algumas cenas, alguns detalhes que o primeiro trailer deixou a desejar. E já tô aí na expectativa pelo dia 14 de dezembro pra gente poder assistir a série. E é claro que vai ter crítica, vai ter review aqui no canal. E é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like, se inscreva no canal pra você não perder nada sobre Yu Yu Hakusho aqui no Sodapop. Lembrando que a gente também tá com outro canal no YouTube, canal novo só sobre games, chamado Sodstation. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários o link do nosso outro canal pra você poder se inscrever também. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais Sodapop. Yeah! Tchau! 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 Tchau!